Você aprendeu que não é uma, mas tem muito mais gente e gente grande atrás disso, ou seja, só essa golecada, deve ter gente grande que utiliza essa golecada. E que suspira a liberdade, e que suspira a liberdade, e que suspira a liberdade. E que suspira, e que suspira a liberdade. E que suspira a liberdade. E que suspira a liberdade.